Hoje é oficialmente o primeiro episódio com a nova geração roxa com essa linda. Vamos ver o que ela vai aprontar? Oi, oi, simers! Sejam bem-vindos ao segundo episódio, na verdade, oficialmente, né, o primeiro episódio da nossa nova geração, a geração roxa com a nossa Rochelle linda, agora como adolescente. Gente, ela é perfeita, ela tá aqui, gente, jogando um pouquinho, né, se divertindo e vejam aqui o que apareceu aqui, gente. Coitada, tá meio vergonhada. Vamos descobrir o porquê. Crescimento descontrolado. Rochelle acordou e descobriu que seus folículos capilares tiveram um crescimento súbito. Se ela não controlar isso, os filhos vão acabar virando um campo de batalha, todos emaranhados. Gente do céu, mas o quê? Deixa eu ver. Puberdade. Rochelle teve o primeiro gostinho da puberdade. A partir de agora, tudo vai continuar mudando. Rochelle pode tentar gerenciar as alterações ocorridas na puberdade, livrando-se dos pelos corporais em descontrole e fazendo rotinas de cuidados com a pele para diminuir a inevitável acne. E sim, gente, olha a coitada, olha a perninha dela. Deixa eu ver se consigo mostrar para vocês a perninha dela. Chit cabelo, gente. Misericórdia. Tadinha. Não é para menos que ela está assim. E ela vai lá conversar com o seu pai. Ela confia muito, muito, muito mesmo no nosso Lourenço. Ela vai lá conversar com ele. E hoje, gente, ela teve uma folga da escola, tá? A escola está arrumando tudo bonitinho lá, as fichas dos alunos para a chamada, colocando cada aluno em sua sala de vida. Então, hoje ela tem uma folga do colégio, tá? Tadinha. Vamos ver o que a gente pode fazer. Compartilhe insegurança com o seu pai. E vamos aqui pedir para tranquilizar. Já vai depilar essas pernas. E hoje também vamos adotar um irmãozinho para a nossa Rochelle. Eu falei que ia ser um menininho. Vocês me deixaram dicas de nome que vai combinar com o nome da Rochelle. E eu super amei. E já agradeço a todos vocês que tiraram um tempinho para, né? Deixar um comentarinho com o nominho para esse fofinho que vai chegar daqui a pouquinho. Ele está falando para ela. Calma, minha filha. Não fica assim. Fica calma. Você acabou de virar uma adolescente. Então, isso é normal. Isso é normal. Não se preocupe. Então, ela vai vir aqui, ó. Vamos lá. E vamos depilar. Tem aqui a parapelos das pernas. Aparapelos das pernas no comprimento preferido. Vamos aparar o perno das pernas, né? E Lourenço está subindo. O que ele vai fazer? Ah, eu quero que Lourenço male também. Ó, a Grace, gente, está uma máquina de malhar. Ela está um pouco triste? Por quê? Vamos ver aqui. É difícil ver alguém partir. Grace pode se controlar na abertura. Alguém. Algum amigo dela deve ter falecido. Será o Peter? Janete? Eu não sei. Algum conhecido dela faleceu. E você pode fazer o que aqui, Lourenço? Lourenço, vem aqui, ó. Exercitar, ó. Ó, exercício animado épico. Por quê, gente? Porque o Lourenço, para ele atingir a respiração dele, que é só o que falta agora, ele precisa chegar ao potencial máximo do sim, né? Físico máximo do sim. Então, só falta isso, né? Ó, ele está bem malhadão, como vocês podem ver, ó, né? Porém, ele precisa chegar ao máximo disso aí. As habilidades necessárias de canto, criação e educação, ginástica, ele já atingiu. Então, a máscara a gente precisa, né? É isso mesmo. Vai, continua aí malhando. E você, Rochelle? Depilou as perninhas? Está bugadinho aí? Depilou? Aham, ela falou, aham, vamos vir aqui no espelho também. Também vou aproveitar e vamos aqui aplicar produto de limpeza facial. E, gente, a nossa aluna não está bem. Eu acho que eu vou levar ela ao veterinário. Olha, gente, ela não está legal. Depois que os animais se transformam em idosos, eles requerem bastante carinho e atenção, né? Tadinho. A gente vai levar você ao veterinário. O que foi, Grace? Sentimento adquirido. É tão divertido ficar perto de você. Eu adoro passar o tempo com você e espero que se sinta da mesma forma em relação a mim. Ai, gente, a Josefa. A Josefa quer tornar a melhor amiga da nossa Rochelle, gente. A Josefa, para quem não lembra, para quem não assistiu os vídeos anteriores, eu peço que vocês assistam. Ela foi babá do Lorenzo e até hoje nunca o abandonou. E ela está bem idosa, não sei o que está acontecendo com ela. Bom, Rochelle, eu estava pensando, que tal a gente dar um rolezinho, hein? Que tal a gente ir lá levar a nossa aluninha maravilhosa para o veterinário? Eu acho que seria legal, né? A gente leva para o veterinário, dá um passeio. E quando a gente chegar, a gente vê os trâmites para adoção do nosso bebezinho, né? No caso, o seu irmãozinho, Rochelle, né? Papai e mamãe vai adotar. Então, vamos, gente. Vamos dar um passeiozinho aqui, né? E de quebra já levar a nossa aluna maravilhosa ao veterinário. Ok, chegamos aqui com a nossa Rochelle, a nossa aluninha. Vamos vir aqui, ó, até aqui. E vamos aqui, inscrever-se, Luna, para curar doença. E já chama a aluninha. Tadinha, gente, ela está idosinha, ó. Bem idosinha. Eu acho que ela não vai conseguir seguir a geração com a nossa Rochelle, tá? Se acontecer alguma coisa, a gente adota um cachorrinho também. Eu já ia adotar agora, mas, de preferência, eu vou deixar para depois, já que vamos adotar um bebezinho no episódio de hoje. E eu acho lindo demais essa clínica veterinária, gente. Acho lindo demais. E a nossa Rochelle, gente, olha, para a aspiração dela, ela precisa terminar de ler três livros. No caso, ela nem começou, não tem nenhum livro aqui ainda. Atingir nível três na habilidade de lógica. A gente vai fazer isso aí para ela, tá? Tranquilinho. Ó, cadê nossa aluninha? Chamou a aluninha? Luninha! Ó, eu tenho os cachorros mais lindos do que o outro. E vocês não sabem o quanto ela ama esse negócio de veterinário, gente. De cuidar de animais, de cuidar de pessoas. Ela ama, 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 ama. Tadinha da nossa aluninha. Você pode dar um carinhozinho para ela? Afaga ela. Fala para ela que tudo vai ficar bem. Tadinho. Consola a aluna. Isso, dá um carinhozinho para ela. E olha essa roupinha, gente, da Luna. Super combinando com a da Rochelle. Super combinando. Vamos elogiar. Vocês se lembram, gente, quando a Rochelle era bebê? Como ela amava a Luna? Ela brinca com a Luna desde pequenininha, desde bebezinha. E, gente, a nossa Rochelle ficou sabendo que está tendo inscrições, tá? Para líder de torcida na escola que ela vai frequentar. E ela está pensando em se inscrever junto com o seu grupo de dança. É interessante isso, hein? Aí o grupo dela poder ensaiar em casa e tudo mais. Aqui, ó, Rochelle. A Luna vai vir para cá. Vem cá. E a Rochelle também, ó. Corte superficial. Sim, em geral, sofrem com os cortes. Cadê, meu filha? Com os cortes e ferimentos ocasionados, causados pelo barbear e depilar. Nossa, ela cortou o dedo se depilando. Ou a perna, né? Provavelmente a perna. Ai, gente. Vou ser o caro. Eu quero tratamento caro para essa gordosa. Ok. E aqui tem alguma coisa aqui para poder comer. O que eu vou fazer? Vou aproveitar que eu estou aqui. Já vou comprar aqueles biscoitinhos. Que a gente dá para a nossa Luna, quando a nossa Luna ficar doente. Para não ficar vindo na clínica veterinária toda vez, né, gente? Porque, tadinha, é tristeza. Vamos aqui, vem, Luninha. Chama a Luna. Ok, gente. É aqui. Agora eu não sei qual que é o petisco correto, né? Mas tem aqui, ó. Petisco do bem-estar. Vou comprar um. É petisco do bem. Petisco que melhora o bem-estar do animal. E tem também esse. Puxa, puxa, pantanoso. Feito com água do pântano, não filtrada. Este petisco mastigável deixa qualquer animal feliz. Acho que não. Eu acho que é o do bem-estar mesmo. E tem a redução de idade, gente. Só que eu não acho certo. Reduzir a idade. É um negócio que não iria acontecer nunca. Ok, a gente consegue brincar aqui com a Luna? Mandar a Luna usar. Vamos andar. Eu comprei só um. Só um. A gente faz teste depois. Se ela ficar doente. Vem, Luninha. Vamos brincar aqui um pouquinho. Você está idosa. Você tem que melhorar aí seu condicionamento físico. Vai, Luna. Vai, Luna. Eu acredito em você. Ai, gente. Tadinha. Ela não está em condição, não. A Luninha não está em condição de fazer isso. Olha lá. Que judiação. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vai. Cuidado com os animais. Vamos ir caminhar. Caminhar da puta. Vamos dar uma voltinha com a Luna. Vai. Ela não está em condição, gente. Física. Para poder ficar andando assim. A idosa já, né? A gente deveria ter feito isso quando ela não era uma idosa. Ela era uma adolescente cachorrinha. Vamos dar um rolê. Vamos dar um rolê. Aí. Coloca aí. E vamos dar uma voltinha. E lá vamos nós. Rochelle e Luna. Dando um rolêzinho. Ai, gente. É bonito demais. Eu só tenho essas cenas assim. Ó. Eu acho lindo quando tem essas cenas assim. Maravilhoso. Olha que legal. Vamos dar um passeiozinho. Vamos voltar para casa, viu, gente? Porque já é duas horas, né? A gente tem que estar em casa para ver os trâmites tudinho da adoção. Que, na verdade, não é a Rochelle que vai adotar. Quem vai adotar é a sua mãe, né? E seu pai, Lorenzo e Grace. Porém, ela quer ver tudo, né, gente? Quer ver a chegada do irmãozinho. Tudo bonitinho. Eu acho aqui perfeito o lugar, ó. Só que tá meio vazio. Tá meio vazio. Não tem ninguém que ela conheça aqui também. É. Acho melhor a gente voltar é para casa, viu, gente? Ó. Então, gente. Já deu um passeio com a Rochelle e com a nossa aluna que tá bem felizinha aqui. Agora vamos voltar para casa porque algo vai acontecer. Bora voltar para casa. Chegamos aqui em casa, gente. Rochelle tá aqui atrás da mãe dela. Que tá aqui fora, ó. Preparando alguma coisa aqui. O que é? Não sabemos. A nossa Rochelle vai abrir aqui o coelho social dela. Porque vamos adicionar alguns amigos. É, gente. Tá escassa a amizade dela aqui. Vamos adicionar pelo menos o pai e a mãe, né? Vamos aqui. Quero entrar para a sua lista de contato. Ah, já tá na minha lista de contato. Mensagem não dá ainda. Tá ok. Pelo menos ela abriu aqui o coelho social dela, né, gente? Era para ela ter feito isso antes. Vamos aguardar apenas o nosso Lourenço chegar do trabalho. Que ele chegue às quatro horas. Para que a gente possa adotar o nosso bebê que vamos adotar. Tá bom? Chama aí a nossa bonita da nossa aluna. A aluna tá aqui. Ó, agora tá bem. Graças a Deus, né, gente? Tá preocupado com o Luna. Eu juro para vocês que eu tava preocupado com o Luna. Rochelle, depois você vai ler algum livro, alguma coisa. Rochelle, a mãe terminou aqui. Olha lá onde ela colocou no chão. Eu acho que é porque não tem uma mesinha aqui, né, gente? Eu acho que é por esse motivo. É, vou pegar e vou colocar aqui. O que seria isso aqui, hein, gente? Que eu não sei. Isso aqui é o bolo de frutas, ó. Está excelente. Senta aí para comer com tua mãe. Vamos ver se sua mãe vai sentar aqui. Vamos conversar com ela sobre a adoção, né? Se ela tá feliz. Vem aqui conversar com sua mãe, querida. Vamos aqui, senta aí. Senta. Limpa não, come. Aí, ó, ganhou aqui, ó. Ó, aqui, ó. Ganhou um aumento. Lorenzo recebeu um aumento com o senhor Sistema Solar por seu desempenho superior no trabalho. Agora ele vai ganhar 10 a mais por hora, chegando ao total de 510. Ótimo. Como Lorenzo chegou? Chegou estressado, mas tá com fome. Vamos colocar ele também para comer. Vai comer todo mundo aqui, gente. Todo mundo aqui vai comer. E deixa eu ver o porquê que o Lorenzo tá bravo. Lorenzo, cadê você? Deixa eu ver. Perdendo o controle de medo de sonhos não realizados. Chega. Lorenzo não aguenta mais essa sensação chata dizendo para ele fazer isto ou aquilo. As coisas devem ser do jeito dele ou é melhor nem acontecer. Ixi, que coisa, hein? Que coisa. Vamos aqui, Grace. Depois você vai vir aqui no seu maridão. Vai tentar acalmar ele. E a gente vai lá, hein, gente? Adotar um bebê. Aqui acima, ó. E ela veio fazer o que aqui? Lavar as mãos. O porquê que Grace não lavou as mãos lá embaixo, eu não sei. Não sei mesmo. Queria muito saber. E o Lorenzo já tá querendo ali, ó. Boxear. Tá muito nervoso mesmo. E a Rochelle tá aqui. Rochelle, guarda isso aqui. Guarda. Vai. Vai lá falar com o seu amor. Cadê? Não, minha filha. Vai. Vai falar com o seu amor lá. Vai, né? A Rochelle tá guardando tudo. Tá limpando tudo aqui pra você. Deixa tudo aí. Isso. Fala aí com o seu amor. Fala pra ele. Calma. Calma. Fica calma. Ah, tá acontecendo isso, isso, isso. Calma, amor. Calma. Então, vamos lá, gente. Chega o momento tão esperado que é o da gente adotar um bebê. Família, grupo, adotar e adotar. Vamos lá, gente. E ela tá aqui, ó. Tá escrevendo com uma mão, com a outra segurando a bagunça aqui. E vamos lá. Ah, eu quero uma criancinha já grande. Aqui temos... Ah, temos a Gabriela. A gente vai mudar o nome, tá, gente? A Silmara, a Judite. Temos o Carlos, o Gabriel e o Diego. Hum, o Carlos é bonitinho. O Gabriel também. Ó, e o Gabriel, parece que ele é uma criança bem estudiosa. Ó, tá com roupinha de escola. O Diego também. O Carlos também. Eu acho que... Ah, os dois aqui. Se Gabriel ou o Carlos. Eu acho que o Gabriel. Vamos adotar o Gabriel. Vamos adotar o Gabriel. Gabriel, teremos uma criança aqui. Ih, Gleice, pelo amor de Deus, solta esse prato sujo, minha filha. Por Deus. Vem aqui, galera. Vem aqui que o Gabriel vai chegar. Vem cá. Vem, vem. Vamos ver a chegada do Gabriel. Quer dizer, a Gleice, na verdade, vai lá, né? Ver primeiro o Gabriel, tudo bonitinho. Resolver os trâmites, tudo bonitinho lá. Pra gente poder adotar ele. É. E deixa eu ver aqui. A Rochelle veio aqui pra esperar a mãe, né? O pai também. Só que vai demorar um pouco. Vamos fazer o seguinte, eu sei que vocês estão ansiosos. Você vai aqui, ó. Pedir para ser empurrada pelo seu pai. Vamos lá. Papai, vamos ficar aqui um pouquinho, um tempinho aqui fora. Enquanto não chega o nosso, o meu irmãozinho, o seu nosso novo membro da família. Sim, filhinha. Lógico. Então me empurra, empurra. E ó, que legal. Os dois. Ai, gente. É bonitinho demais. É muito bonitinho. E ó, ela ficou feliz, hein? A Gleice, ó. Um sim se sentindo ótimo com a vida. Está feliz. Fortalece qualquer emoção positiva. E apareceu aqui. Gleice vai trazer pra casa um novo integrante para a família. Então, sim, gente. Adotamos o Gabriel. E, gente, vocês me deixaram nomes. Eu pedi pra vocês me deixarem nomes de menino, que eu ia adotar o menino. Já tinha falado. Com a letra R, que combinasse com Rochelle. E o que eu amei é Richard. Richard, Rochelle, super combina. Então, seja bem-vindo, Richard. Cadê ele? E ela foi com esses pratos na mão e voltou com esses pratos na mão. E, gente, como ele é bonitinho. Gente, ele é lindo. Gente, eu não vou precisar de fazer modificações nele, não. Ele é muito lindo. Rochelle, vem aqui falar com o seu irmão. Vem aqui abraçar ele também. Paps também vai vir aqui, gente. Abraçar essa lindeza. Vem abraçar também. Vamos lá, gente. Vocês não estão ansiosos? Vamos lá, vamos lá. Corre lá, Rochelle. E a Rochelle está triste. Por quê, Rochelle? Deixa eu ver. Irmão novo. O Rochelle está chorando depois de conhecer o irmão novo que não queria ter. Ah, Rochelle, para de mentira. Gente, olhem isso. Diz-se a coisa mais linda do mundo. Rochelle, seu novo irmãozinho. Ai, gente. Eu não acredito nisso. Mais um membro para a família. Ai, que lindo. Que lindo. Parabéns, meu gatão. Seja bem-vindo. E aí tem os olhos claros, né? A cara dele. Rochelle. Lá veio o papai. Olha, estou susto, estou fedido, mas não ligue, viu? Não ligue, não. Estou fedidinho, mas faz parte. Ai, Lourenço. Pelo amor de Jesus Cristo, meu filho. Vai tomar uma ducha, vai. Vai tomar uma ducha. E você, Rochelle? Vamos aqui, ó. Vamos mais ações. Formar grupo. Formar grupo com ele. E vai apresentar para ele a casa, tá bom? E nada de tristeza, que você está triste coisa nenhuma. Você está feliz. Vim cá em conjunto. Vamos apresentar aqui para ele. Vamos ao principal, que é apresentar para ele o quartinho. Vai dormir. Vim cá em conjunto e vou vir aqui já, ó. Para poder atribuir para ele. Deixa eu ver. Cadê? Cama. Ah, o Richard. Ô, Richard. Isso é muito gato. Gente, eu vou mudar a roupinha dele. Mas eu vou mudar ele não. Acho que não, hein? Porque ele está muito bonitinho assim. Ele está muito fofinho. Vamos lá, Rochelle. Cadê ele? Apresenta para o seu irmão o quartinho dele. Fala, ó. É aqui que você vai ficar, tá? Ok. E está aqui na assistir TV. Não vem aqui, ó. Vem aqui. Vai lá. Ai, gente. Que lindo. Não estou acreditando que temos um membro novo na família. Sério. Eu não estou a acreditar. Se eu for mudar alguma coisa no Richard, vai ser muito pouca coisa. Muito pouca mesmo. Agora abraça a sua irmã aí, ó. Mais amiga. Para lá, para lá. Não precisa ter ciúmes. Que vai dar tudo certo. Que vão se dar super bem. E, amores, é com essa cena linda dos irmãos aqui conversando, né? Se dando bem. Que eu vou deixando por aqui mais um episódio de Not So Berry aqui no nosso canal Denisa Gamer, tá? No próximo episódio, então, pode ser que o Richard venha um pouquinho diferente. Ou talvez só com roupas diferentes. Veremos. Veremos. Isso no próximo episódio. Um super beijo a todos vocês. A gente se vê, amores, no próximo vídeo do canal Denisa Gamer. Um beijão e... Tchau, tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti